Bom dia, amizade linda! E aí, muita chuva por aí? Aqui em São Paulo, ó, chuvinha tá firme e forte, viu? Então, pessoal, hoje eu acordei, era sete horas, aí já levantei, comecei já a agilizar aqui o almoço, porque hoje é dia de tomar a última dose da injeção, né? E aí, como a farmácia só fica aberta até meio de uma hora, então já agilizei aqui. Vou mostrar pra vocês, o almoço já tá pronto, só vai faltar depois preparar-se uma saladinha, né, de folhas, mas isso aí é rapidinho, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá quase pronto aqui, ó, coxa sobre coxa de frango assada, bem temperadinha, vou continuar assando ali. Aí, eu fiz arroz branco, pra quem gosta de arroz, vai comer arroz, né? Fiz aqueles leguminho coloridinhos, que é bem prático, né, aquela seleta, e fiz também, ó, uma carne moída com molho, e, pra quem gosta também, umas batatinhas aqui no meio, aqui, ó. Coloquei também azeitona aqui nesse molho. O cheiro tá magnífico! E é assim mesmo, ó, bem suculenta. É assim que a turma gosta. Aí, fiz aqui uma gelatina, que é com açúcar, e fiz uma daquelas sem adição de açúcar pra mim, pra garantir ali a hora do filme, né? E aqui ainda tem saladinhas nos potinhos, e tem outras saladas também, se quiser comer, tá no jeito. E tem aqui também, ó, saladinha lavada. Ó, então tá facinho. É só colocar no prato, temperar e ser feliz. E aí, se der vontade de incrementar a gelatina, eu vou colocar esse creminho aqui de amêndoas, ó. Show, né? Aí fica uma delícia! Parece, assim, uma sobremesa maravilhosa! E há coisas possíveis aí, ó, pra quem estiver fazendo low carb. Muito bom, né? Bom dia, Vitão! Bom dia! E agora partiu tomar a última injeção, a terceira dose, para o nervo ciático. Aí sim! Pra que o nervo fique bem calminho, tranquilo, sossegado, sem ficar me perturbando. É, verdade. Chuvinha fina! É, ficou chovendo a noite inteira, amanheceu chovendo. Tá bem... O dia parece que já é 5 horas da tarde. É mesmo! E o povo, será que tá aproveitando muito o carnaval? Ah, então. E aí, amizade linda, como que tá aí de carnaval aí? Pularam muito carnaval? Eu tô naquela vibe, né? Da sala pra cozinha, da cozinha pro quarto. E assim eu vou, né? É, eu não... Aí canta, oh, oh, Abriela, acho que a Claudinha vai passar. De lá, de um lado pro outro, só assim mesmo. Carnaval eu gosto de ficar em casa, fazer umas meditações, ler livro, né? Eu aproveito pra fazer essas coisas nesse momento. Tirar um tempinho pra você, né? É. Bom. Já que eu não curto a loucura de estar lá colando carnaval, então... Me ocupo com outras coisas. É isso aí, tá certo. Eu também não gosto muito não, porque eu não me sinto bem num lugar cheio de gente assim. É. Eu acho, sei lá, legal. Aí eu também tiro pra aprender, pra estudar, pra adiantar algum trabalho. É isso que eu faço. É. Ah, nessa parte a gente é bem parecido, né? É. Olha o tamanho dessa traseira desse carro. Nossa, é uma... Uma dessa X6. Essa aí é sonho, hein? Nossa. Uma BMW. Uma BMW, é. Linda, né? Nossa. Olha que tamanho. Essa daí tem o bombom lá na nuca, né? É, olha, essa aí é popozuda mesmo, é empinada. Gente, olha a largura desse pneu. Linda. Muito linda. Adorei. Só que acho que se fosse outra cor seria mais bonito. É. Mas ela... Nossa, ela é tão larga. Parece até... Tipo, ela tem... Ela deve ter bastante espaço dentro, né? Sua visão, assim. Assim que eu gosto. Aí eu pliei pra ver melhor, ó. Olha, a peixona enorme. Quanto custa um carro desse? Esse aí, acho que esse aí deve ser um pouco mais barato, porque não é zero, né? Acho que dá pra ver. Pela placa, acho que deve ser... Olha que nem dá, vai passar. Passa. É, deve ser, sei lá, em 2013, 14, mas uma zero é uns... uns 800 mil. Nossa. Essa de uma bela de uma casa, hein? Aí você pensa, pra pessoa ter um carro desse, imagina que não tem que ser a causa, né? Não é mesmo. Mas é dinheiro pra quem tem dinheiro. Muito, muito dinheiro, né? É. Eu acho que se a pessoa tem muito, 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 ele não tem nem o que gastar, aí ela se permite, né? Comprar essas coisas. Não, é verdade. Nossa, vai linda mesmo, viu? Ela virou lá atrás, lá, não, tá bom? É, não, não, não. Apaga o maior pau pra esses caras, vamos. Aí você ficou com o coração igual daquele meme do Tom lá, por causa da refeição livre, né? É. O meme que o coraçãozinho fica batendo, é que aí ontem à noite a gente tava pesquisando sobre o negócio do platô e aí aquela doutora aí, a Cláudia, Cláudia, como que ela chama? Ah, é sobre o nome dela, é difícil. É, depois eu vou colocar aqui na, eu vou escrever aqui nesse pedacinho do vídeo aqui. Eu sei que é a doutora Cláudia, alguém aí do canal, alguma amiga que me indicou ela. Meu, doutora Porreta, adorei, viu? Assisti ela. E ela tava falando, né, que a pessoa precisa fazer uma refeição livre, né, pra sair desse platô, né? Aí a gente ficou pensando o que a gente ia comer pra sair do platô, mas aí a gente queria comer alguma coisa da própria dieta mesmo, né? Aí eu só de saber disso, meu coração ficou até acelerado. Me deu medo, assim, de comer e depois dar errado, né? Mas aí ela explicou que aí você ia comer essa refeição, essa coisa, né? E depois outro dia ia dar uma aumentadinha no peso, mas que depois ia começar a baixar de novo. Aí eu fiz uns, improvisei lá uns cookies, é, low carb com farinha de amêndoa e pasta de amendoim. Coloquei um chocolatinho 70 por cima, assim, uns pedacinhos. E aí foi o meu, a minha refeição livre ontem à noite. Aí hoje eu pesei, realmente, deu 200 gramas a mais, mas aí agora disse que vai começar a baixar de novo, né, pro organismo dar aquele choque, né? E aí chegou aqui na formação. Lá vai, Claudinha, tomar a última injeção. Ai, que bom. Ela tá tão melhor, graças a Deus, tudo em paz. E agora tá esse friozinho, né, chuvinha. Ai, ai, é bom pra ficar embaixo das cobertas. Aí, lá vem ela. Tá chorando? Doeu. Doeu? Doeu. Ardeu? Ardeu. Ah, Viel. Essa vez foi a mulher que brilhou. Ai, essa mulher, ela tem um mãozão. Mas você relaxou? Relaxei. Ah. Agora, passar ali no mercadinho aqui da vila, pegar o palmeiro, da tia, porque não vai ter pra mais tarde, né, ter que pegar. E a chuvinha tá, tá um pouquinho de garoa ainda. E aí, Vitor, o que que você comeu pro platô andar? Andar. Eu... O café da manhã foi igual, aí o almoço, eu almocei, aí eu aumentei um pouco a quantidade, né. E no café da tarde eu comi as torradas normal, aí o iogurte com granola, isso aí foi normal. Aí a janta também, aí eu fiz, aí o Fernando fez o arroz com a lentilha, com carne moída, aí eu fiz um belo de um pratão. Sabe aquele pratão que você come assim, que você fala uau, né. E aí, aí foi isso. Mas acho que deu certo, né. Aí hoje eu também aumentou 200, a gente teve que pesar pra ver se tinha funcionado. Mas assim, de tanto que eu comi, 200 gramas não é nada. É. Sinal que deu uma acelerada, assim, no metabolismo. Aí agora vamos ver amanhã se vai começar já a diminuir, né. É, eu acho que... Aí acho que hoje faz janta normal, né. Como será? Não, eu acho que tem que ser uns dias, assim, né. Eu acho que tem que ser uma semana, né. Nossa, mas aí vai encurtar muito. Mas será que vai? Ou faz uns três dias e vê, entendeu. Eu também. Se a gente já cortar hoje, acho que não dá tempo do corpo... Entendeu. Faz uns três dias hoje, mas amanhã. É, eu vou fazer mais hoje, dar uma carguinha, né. Hoje eu já comi as castanhas, quer dizer, já é umas coisinhas a mais. Vou dar uma... Uma carguinha pra ver. Eu senti ainda... Eu percebi que o meu metabolismo acelerou, porque eu fui de manhã no banheiro, aí eu fiz um belo dois. Sabe, quando você percebe, fala... Dá até gosto de fazer. Porque antes dava até nervoso, né. Negocinho de nada. Então, parecia que o corpo não tava mesmo acelerando, né. Aí eu falei assim, beleza. Então, ele entrou nos eixos. Porque eu sempre fiz bem, sabe. É uma forma de identificar, né. Quando você percebe que o seu intestino tá regulado da forma que sempre foi. Então, eu vou fazer também. Vou fazer mais hoje, mais amanhã. E aí ver como que o corpo reage. Mas a gente faz isso. A gente pesa todo dia, entendeu. Pra ver como que o corpo tá reagindo. E aí, por quê? Quando a gente depois diminui um pouquinho, aí vai voltar a emagrecer. Bom, pãozinho da tia comprado. Ela gosta desse aqui que é sem as cascas, né. Pelo menos já tá comprado já. E agora, partiu com a Fofo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.